Não é só o surf que toma conta das praias aqui de Floripa. Tem uma possibilidade, uma modalidade bacana, que é o Beach Tennis. Tá começando por aqui, mas o pessoal tá adorando. E o Serginho, que não foi na praia agora no Ao Vivo, mas foi antes, foi lá e conferiu de perto como é que é. Vai, Serginho, meu filho! Sabadão, um dia maravilhoso, sol de rachar. Tudo que os turistas pediram a Deus. Por isso, a Praia da Joaquina, Anderson, mostra aí, meu filho. Tá lotadinha, tem espaço pra colocar cadeira, canga, todo mundo aproveitando. Relaxando, tomando banho de mar, praticando atividade física. Falando em atividade física, nós vamos mostrar pra vocês um esporte relativamente novo e que exige muito preparo físico. Tá lá, ó, lá no fundinho da praia. Anderson, faz um giro e mostra aquela galera lá com a raquete na mão. O Beach Tennis nasceu em Ravenna, na Itália, há uns 20 anos. Mas aqui no Brasil ainda é um esporte novo. Em Florianópolis, tá há três anos. E pela primeira vez, acontece aqui na ilha. O Matheus é o organizador. Matheus, é um esporte que exige bastante atividade física pelo fato de estar se jogando na areia, né, com o calor dele. É, o condicionamento físico dos atletas tem que ser muito bom, né, porque correr num calor desse aí com esse tempo e na areia dificulta muito, né. E é um esporte que ele é bem intenso também. E não tem muito tempo pra descanso e tal. E aí exige um preparo e muita hidratação dos atletas aí. Nesse evento nós estamos com a categoria masculina, feminino e mista, que é um homem e uma mulher, né. Dentro dessas categorias nós temos categoria profissional, A, B e C. Olha, o material, a raquete e a bolinha não são as mesmas usadas no tênis de quadra, não. A raquete, ó, ela é de carbono, a bolinha também é um pouquinho diferente. A raquete fica em torno aí entre 400 e mil reais. Mas o Felipe é o árbitro, vai me corrigir se eu estiver falando alguma bobagem. Toma aí, Felipe, que disso tu entende. Felipe, qual a diferença do esporte de quadra e da areia, além da resistência física, que aqui eu acho que tem que ter muito mais, imagina. A raquete é de carbono, ela é um pouquinho mais leve, o que facilita muito o jogo, né. Aqui, diferente do tênis de quadra, como vocês podem ver, a bolinha não quica. Então o atleta não tem tanto tempo para responder o ponto. Então, por isso, uma raquete mais leve, que facilita a movimentação, né, e o deslocamento dele. Não tem tempo de pensar muito, né. Não tem tempo de pensar. Uma partida de beat tênis, ela é um pouco mais rápida do que a de tênis, né. Ela dura, em média, de 20 a 40 minutos, máximo, assim, dependendo do nível dos jogadores. Bom, a Juliana, ela está começando no esporte agora, já pratica o beat tênis há três meses. Conheceu esse esporte através do marido, que é professor de educação física, e ela é advogada. Então, o esporte também ajuda a relaxar, a sair do escritório, aquela montoeira de processo. Né, Juliana? É uma... Não deixa de ser um relaxamento também, né. Um relaxamento para o corpo e para a mente também, né. Eu estou adorando jogar. E como é que é? O que que tu... Qual é a maior dificuldade? Ter resistência física, porque é na areia, enfim. Eu acho que sim, acho que é resistência, aprender a dupla adversária e também fazer, se conectar com a sua dupla, né. Quando a gente está na quadra, a gente só está na quadra, e isso é muito legal, né. Eu acho que sim, acho que sim. Eu acho que sim. Eu acho que sim.